E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Epic Games. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. E já está liberado o jogo grátis dessa semana da Epic Games, bora conferir? Já aqui na página da Epic Games Store, temos disponível o MUTAN YEAR ZERO, Road to Eden, que está de graça até amanhã. É só 24 horas pessoal, então bora resgatar esse jogo. Para obter é muito simples, você acessa o seu login da Epic Games Store e clica em obter, finalizar a compra. Então vamos fazer o pedido. Muito obrigada pela sua compra, o recibo foi enviado para o seu e-mail. Então bora lá no e-mail ver se chegou a notificação da compra. Aqui no meu e-mail pessoal, chegou a fatura, o número da minha fatura e zero reais. Beleza? De graça! Mas é só 24 horas, então aproveite. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro.